Uma empresa de calçados de Birigui, em parceria com o Hospital de Câncer de Barretos, começa hoje, a Semana da Saúde Rosa. Vamos entender melhor essa história com o repórter Lucas Carvalho, que já está de volta. Lucas, é com você. Olha, Casa Grande, toda essa mobilização que começa hoje e vai até sexta-feira, tem como principal objetivo envolver as mulheres, orientá-las sobre a importância dos exames preventivos. Sobre isso, eu converso agora com a Tânia Ismara Fernandes de Castro, que é fisioterapeuta e também uma das organizadoras dessa semana. Qual é a faixa etária dessas mulheres que vocês esperam atender? Bom dia. Bom dia. São mulheres com idade de 40 a 69 anos. Agora, quais são os exames que vão ser realizados? Somente o exame de mamografia, que acontecerá exatamente na carreta, que é a unidade móvel do Hospital do Câncer de Barretos. Agora, qual é a importância das mulheres realizarem esse tipo de exame? É a prevenção do câncer de mama, é a precocidade do diagnóstico, que é muito importante para o tratamento também, para a sobrevida dessas mulheres. Os exames vão ser realizados a partir de que horário e qual é o endereço? Hoje, começa hoje a partir das 13 horas e vai até sexta-feira, até as 15 horas. A carreta vai estar estacionada ao lado da rua 21 de abril, número 640, em Birigui. Qual é a expectativa de público? As mulheres já começam a aderir a essa campanha, vocês percebem essa participação delas. Quantas mulheres devem ser atendidas? Nós atenderemos de hoje, a sexta-feira, 370 mulheres, comunidade, familiares e as colaboradoras que estão conosco. Tudo de graça? Tudo de graça. O exame é extremamente gratuito, em parceria com o Hospital do Câncer de Barretos. Ok, Tanismara, muito obrigado pelas informações ao vivo aqui no Televerdade. Apenas para reforçar os atendimentos, serão feitos na carreta que está ali ao lado da rua 21 de abril, 640, no Jardim Planalto. Tem uma conhecida empresa de calçados ali por perto, não tem erro. Casa Grande. É isso aí, Lucas Carvalho. Muito obrigado pela sua participação e um ótimo recado para quem está em casa. Então, vale a pena você que é de Birigui. Além de Birigui, nós mostramos também a carreta que está estacionada em Presidente Prudente. Então, não tem desculpa. É tudo de graça. Basta você querer e basta você ir até lá e conseguir uma opção de atendimento e conseguir fazer um exame, claro, pensando na sua saúde.